Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Após o assassinato no Rio de Janeiro da vereadora Marielle Franco do PSOL e do motorista Anderson Pedro Gomes mortos a tiros na noite de ontem. O presidente Michel Temer designou que o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, acompanhe pessoalmente as investigações. Participaram da reunião com o ministro Raul Jungmann os diretores gerais da Polícia Federal e da Agência Brasileira de Inteligência, o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, diretores da Secretaria Nacional de Segurança Pública e o interventor general Braga Neto. O ministro Raul Jungmann afirmou que vai acompanhar pessoalmente o caso, que as investigações vão ficar a cargo da Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas que como o Estado está sob intervenção federal, será um trabalho integrado. Nós vamos encontrar e vamos punir os responsáveis por esse bárbaro crime, pelo tempo que for necessário e ao custo que for necessário, mas nós vamos fazer justiça, que estão aqui trabalhando de forma integrada, as polícias estaduais, Polícia Civil, Polícia Militar e juntamente com eles, a Polícia Federal, a ABIN, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Inteligência das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Todos, todos somando esforços para que a justiça seja feita e esse bárbaro crime, ele tenha de vida punição e os seus responsáveis vão parar na cadeia. A vereadora Marielle Franco, de 38 anos, foi assassinada na noite desta quarta-feira no centro do Rio de Janeiro, quando o carro em que estava foi atingido por tiros. O motorista Anderson Pedro Gomes também morreu no ataque. Marielle Franco nasceu e foi criada no Complexo da Maré, uma das regiões mais violentas do Rio. Ela se formou em Sociologia e fez mestrado em Administração Pública. Nas eleições municipais de 2016, Marielle foi a quinta vereadora com o maior número de votos. Ela era afiliada ao PSOL e cumpriu o primeiro mandato como vereadora na cidade do Rio de Janeiro. Em Brasília, durante o lançamento do programa Brasil Mais Jovem no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer pediu um minuto de silêncio em memória de Marielle e do motorista Anderson. Mais cedo, em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente Temer afirmou que o assassinato de Marielle e de Anderson era um atentado à democracia. O presidente prestou solidariedade às famílias das vítimas e lembrou que a vereadora fazia um trabalho para preservar a paz e a tranquilidade na cidade do Rio de Janeiro. É um verdadeiro atentado ao Estado de Direito e um atentado à democracia. No particular, no caso especial que nós estamos aqui discutindo, trata-se do assassinato de uma representante popular, que ao que sei, fazia manifestações, trabalhos com vistas a preservar a paz e a tranquilidade na cidade do Rio de Janeiro. Por isso, aliás, nós decretamos a intervenção para acabar com esse banditismo desenfreado que se instalou naquela cidade por força das organizações criminosas. Um conjunto de iniciativas para fortalecer os jovens brasileiros, em especial aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade. Esse é o Brasil Mais Jovem 2018, um pacote com 12 novas ações voltadas a jovens de 15 a 29 anos. O presidente da República, Michel Temer, também assinou o decreto que cria o Sistema Nacional de Juventude, que torna o apoio aos jovens uma política de Estado. Música, dança e poesia. Um evento que contou até com a participação do presidente da República, Michel Temer, ao equilibrar uma bola de basquete sobre a caneta. Todo este cenário aconteceu na cerimônia, onde foram anunciadas medidas e ações no atendimento aos jovens. O decreto assinado prevê a regulamentação do Sistema Nacional de Juventude, o SINAJUV, um modelo que articula esforços dos três entes de governo, ou seja, municípios, estados e a união, na execução da Política Nacional de Juventude. Esta, digamos assim, é a pedra fundamental de uma política duradoura, de uma verdadeira política de Estado para os nossos jovens. Ao criar esse sistema nacional da juventude, nós acabamos por assegurar, como ficou dito aqui, uma abordagem verdadeiramente nacional para os nossos jovens. Uma política de Estado que, através desse sistema, inaugurará um modelo de governança organizado, com responsabilidades da União, dos estados e dos municípios. Nós não vamos arredar um centímetro sequer para abrir mão dos direitos dos jovens brasileiros. Além do Sistema Nacional da Juventude, o governo também anunciou um pacote de 12 novas ações para o Programa Mais Jovem 2018. Lançado no ano passado, ele reúne ações para atender mais de 51 milhões de jovens de 15 a 29 anos em todo o país. São iniciativas como a capacitação de mais de 2 mil jovens na área de empreendedorismo, programas de esporte e diagnósticos focados na atenção e assistência aos jovens rurais e LGBT. Um investimento superior a 50 milhões de reais. A representante da Sociedade Civil no Conselho Nacional da Juventude, Desi Queiroz, destacou a importância das ações no combate à violência de jovens e também lembrou a morte da vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro. Dentro dessa geração, nós somos os mais afetados pela violência, pela exploração, pelos problemas sociais e justamente com esse lançamento do pacote, nós garantiremos que não ocorra outras histórias com a da Marielle. Quem for diagnosticado com hepatite C vai contar com tratamento de graça no Sistema Único de Saúde, independente do dano no fígado. A atualização do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas das hepatites virais foi publicada no Diário Oficial de hoje. A ampliação da assistência faz parte da estratégia do Ministério da Saúde, que visa atingir a meta de eliminar a doença até 2030. Com o novo protocolo, também ficam permitidas alternativas para quem não teve a resposta em tratamentos anteriores. Também foi anunciada a incorporação de novas terapias para hepatite C. As novas drogas têm a mesma eficácia, mas provocam menos efeitos colaterais. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.